Vem, vem, o seu caminho dessa trilha Olho pro céu, tem uma estrela que me guia, eu sei A cada passo é uma nova descoberta Se eu desistir, não vou alcançar a meta Então, sempre um filme forte na jornada Com a certeza que minha vida será abençoada Jamais esquecer da minha família É minha base, minha força que me guia Bom dia, pessoal! Tudo bem? E aí, pessoal! Tudo certo? Tranquilo aí? Como vocês já viram, a gente já pegou a estrada Tamo indo pra São Pedro É um camping novo Chama Camping Parque Alto da Serra, em São Pedro Muito legal, deve ser Muito legal, a gente teve uns vídeos aí na hora Acompanha com a gente Tão bom! Minha vida, o mundo gira em sentido ao contrário Mas pensamentos positivos se faz sempre necessário Imaginar é um poder que é correndo a liberdade O que ontem foi certeza, hoje já não é verdade Luto com o que tenho, a força me garante Se o medo me apertar, digo a Deus O céu, tudo muda Mas você sempre põe Desliga, desliga, desliga Mas por que desligar? Você tá aí? Tô filmando! Tô filmando, tudo bem? Olha o carro dele aí Chegando no poço Vamos encontrar o seu Basílio Ele já apertou até o alarme aí, ó Vamos dar papá para Cristal. Né, Cristal? E olha esse nascer do sol. Que maravilha. É um dos poucos que vocês vão ver com a gente. O nascer do sol. Uma voltinha para o Pipi. Olha o que eu encontrei aqui. Como é? Vamos. Toma um cafezinho. Eu vou lá tomar. Acho que o Daniel vai querer comer pão. Ah, então. Que delícia. Ele foi andar com a Cristal. Sim, tem que conseguir bem também. Não chegaram agora? Olha, agora que não tinha ninguém. Chegam, pessoal. Ai, que gelada que você está. Ai, que quentinha que você está. Você viu como ela está gelada? Está um frio lá fora. Está. Não, não tanto não. Não, mas quem vai papá, mãe? Quem é que vai papá? O papá já mediu a insulina da Cristal. E agora ela vai papá. Ai, que fome. Ai, que fome, mãe. Vem aqui. Vem aqui. Vem pra cá. Vem pra lugares onde ainda não conheci Me encontrar, ver tudo que não aprendi Eu sei Ter fé Força e perseverança Acreditar no sonho ainda como uma criança Compreender que a vida é uma grande escola Que sacrifício já faz parte da vitória real Olha o Charlie Você tem que agasalhar o pescoço Isso aqui é culpa de quem? Desce aqui Parece aqueles aviadores antigamente Que essa porta está fora Eles põem assim Tintim É o Tintim É bonito, Gi É bonito É bonito É lindo Não gostou? Não gostou de presente não? Lindo É lindo É lindo A Cristal também, ó Achou lindo, né Cristal? Pensa o que? Tudo tem a sua hora Final feliz Não depende só de agora Vem, vem O seu caminho dessa trilha Olho pro céu Tem uma estrela que me guia Eu sei A cada passo Uma nova descoberta Se eu desistir Não vou alcançar a meta Então Sigo Firme e forte na jornada Com a certeza Que minha vida será abençoada Jamais Esquecer da minha família É minha base Minha força que me guia Então Sonha, faz bem E se também tiver fé Tu pode ir além Se tiver fé Na minha vida o mundo gira Em sentido ao contrário Mas pensamentos positivos Se faz sempre necessário Imaginar é um poder Que é correto à liberdade O que ontem foi certeza Hoje já não é verdade Luto com o que tenho Minha força me garante E se o medo me apertar Digo a Deus e vou adiante Tolerante não tolero Abomino falsidade Reconheço os meus defeitos Mas não venha com maldade Tenho certeza do que quero Já estamos chegando Como é que chama o parque? Parque Alto da Serra Parque Alto da Serra Sitada boa Tranquila Vai vir com a carretinha De boa Até o momento Vai ser legal assim E tranquila Não sei Espera aí Não Mais pra frente Um pouquinho Ai que gosto Está quente aqui Já Esse café é doceria Vira pra direita Aqui né É Acho que é Eu acho que nós Dei errado Ai está dando um tchute Aqui ó Não para Entrou errado mesmo Entramos né Acho que sim Era mais lá na frente Mas É Vamos ver se manobra Ali por aí Se der na frente Na praia A gente está aquele carro A manobra É Eu vou ter que ver se dá Acho que dá lá Né Entramos errado Ele pegou o caminho errado Acho que é É aqui Não entramos não É aqui ó Aqui é spa Ah não Hotel e pousada É ali onde vai a rampa dela É que ele pegou Por lá Pode ver que chegou aí E aí Opa Mas tem um barco Do Parque Alta Serra Estava uma setinha pra lá Tem gente acampando aqui já Agora preciso ver onde vai parar Vou parar por aqui Tem certeza que é aqui? Tem A pizzaria da caixa menina ó Tá Pode ver gente Chegamos pessoal Agora A Cristal tá desesperada aqui ó Esperando o pai O Daniel foi lá ver se Tá tudo certo E a primeira impressão Que a gente teve Já foi só no atendimento Pelo telefone Já foi Espetacular O dono daqui O Rodrigo Parece uma pessoa muito legal Muito gente fina Deu toda a atenção pra gente Olha o desespero Ai Ai pai Ai cristal Desesperada aí Você quase caiu Espera o pai Vai vir Vamos ver Como é que vai ser Acho que nós entramos pela entrada certa Eu acho Tem ali ó Caiu Vou com a cabeça pendurada aqui Acho que o carro vai ter que deixar por ali Assim É Vamos ver Vamos ver Pessoal aqui são os chalés ó Hoje nós vamos ficar nesse chalé aqui Que a gente não vai montar barraca Bonitinho ó Bem arrumadinho Tem coberta Geladeira E aqui é o banheiro A justiça que me deram foi sempre me conformar com pouco Tão louco Já não quero isso pra mim O que ontem era bom Hoje já não é tão bom assim não Hoje já não é tão bom assim não Olha ao redor Veja quantos foram algo por você Isso eu já sei Você já sabe Ninguém precisa dizer Deixa pra lá Melhor seguir Fala do que eu acredito Pois exemplo de verdade Eu sigo um e ele se chama Cristo Sonha faz bem e se também tiver fé Tu pode irá ver se tiver fé Tu pode ir além se tiver fé O mundo é ser o que eu acredito O mundo é ser um e ele se chama Cristo O mundo é ser um e ele se chama Cristo O mundo é ser um e ele se chama Cristo E se chama Cristo E o mundo é ser um e ele se chama Cristo E a gente se chama Cristo Ela ficou olhando o galo E foi assim O que é aquilo ali? Então O que a gente tá apresentando? O que que é galo? O que que é galo? O que é galo? O galo do alto do hotel? O galo do alto do hotel? Tem um galo ali? Você nunca viu um galo? Campamento montado Chique demais Essas coisinhas todas aqui A baguncinha de sempre Hum, bolo da Comade Delícia Tudo maravilha E o Pau Brasil Bem aqui atrás da nossa barraca Que coisa linda Sombro o dia inteiro, olha que delícia Muito bom, ali tem uma horta, depois vou mostrar pra vocês Dá pra aproveitar o espelho Hum, churrasquinho do Danie Delícia É, mas é isso, é só foi com o limão Vem agora, depois vai ter uma beira Oh, que lhe mostrou o que você faz Música E não fica Ai Eu não fui Ai meu Deus Ai tu não é igual Não, não Não aguarde Isso é fô de verdade? Tá vendo te correndo? Tô vendo Ganhou lá em Bruxelas Troféu ouro Você coloca canabela Todo mundo fala da canabela Canabela A cachaça também faz o que Seleta, vinho Quando é coisa boa faz isso Chora A cachaça também faz isso Quando é boa Quando vai ver ele faz Ah então é bom Vou experimentar Pode experimentar que faz Eu vou E ai você vai experimentar agora pra você saber O que que é essa cana nossa no Brasil Você tá falando de cachaça Cachaça é Não Você é bom Você tá tentando me influenciar Não, não Olha Alguém que não bebe nada Dê um abraço nela Depois dá Devagar, sinta ali Devagar, devagar Devagar Agora não vai doer É doce, doce Agora eu tô sentindo álcool É Mas álcool de qualidade Isso daí Sente aí Não, mas tá gostoso mesmo Ah, mas Toma, tem Vou lá tomar um cafezinho Tem café lá ainda? Ah, vamos lá Tem café Tem café? Tem café, por isso? Eu quero café Tem café, tem café Por isso que ele não foi tomar café Aqui a pizzaria Abre amanhã, gente Amanhã vai ter pizza 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 Que que é Cristal? Cristal Cristal Tá liso Não puxa pai Não puxa Não puxa Tô segurando É Aqui E aí Viajar e pra lugares onde ainda não conheci Me encontrar ver tudo que não aprendi Eu sei Ter fé, força e perseverança Acreditar no sonho ainda como uma criança Compreender que a vida é uma grande escola Que sacrifício já faz parte da vitória real Compreender que tudo tem a sua hora Final feliz não depende só de agora Vem, vem Eu sou o caminho dessa trilha Olho pro céu Tem uma estrela que me guia Eu sei A cada passo uma nova descoberta Se eu desistir não vou alcançar a meta Então Sigo Firme e forte na jornada Com a certeza que minha vida será abençoada Jamais Esquecer da minha família É minha base Minha força que me guia Então Sonha faz bem E se também tiver fé Tu pode ir além Escuro Gente, olha que céu Olha esse céu Tá vermelho mesmo A coisa mais linda Olha isso Essa piscina azul deu todo um tchan Lindo Lindo Lindo, 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 lindo Gente, olha o look da Cristal 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 Cristal, vem 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 cá, nega Vem cá, mãe Ah, você vai pular e vai sair Só toca Ah, eu quero tirar, mãe Vem cá Vem cá Tá dançando, porró Tira Ai, não deu, gente Não deu Tira Bom dia pessoal, acordamos desse dia maravilhoso, vamos fazer um cafezinho, o Cristal já está usando o banheiro, xixizão, vamos lá, olha que sol maravilhoso. Hoje a gente vai conhecer outros lugares, a gente faz aqueles voos, aquelas coisas legais, nós vamos lá para ver, vocês vão ver com a gente. Olha a calma desse lugar, que delícia. Hoje vai ter uma festinha à noite aqui, vai ter até cantor, vai ser legal, esperando. Cristalzinha já dando uma vistoriada no lugar. E aqui ela fica soltinha, gente, olha, soltinha, é que ela também fica só do nosso lado, né, ela não fica perdida por aí. Então, mais tranquila. Nossa barraca aqui, ó, a gente fechou para ir dormir. Ai, vamos enrolá-la nessas traias tudo aqui. Daqui a pouco vamos fazer um café. Acorda, povo! Todo mundo querendo café. Todo mundo esperando o café. Ai, acho que acabou de coagir, quase, 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 quase. Nossa senhora! Vai um bujão de gás. Você gosta do pescoço também? Eu que não quero um bicho desse. Gosto. Mas eu gosto mais do pé. Olha o pezão dele ali, ó. Adriana, olha o pezão que você gosta. Eu gosto do pé, do pescoço, da moela, daquela carcaça aqui embaixo. E nas fotos também, carcaça. É, é bom saber que vocês gostam disso. Eu vou comer só o resto, então, que vocês não gostam. Agora que o pai, ele vai direto ao peito. Eu vou na coxa e sobre coxa. Eu gosto da coxa. Acho que eu nunca vi um dedão grande assim, hein? Esse é bom. Você viu o pintinho que está, ó? Você viu o pintinho que está, ó? Que delícia o café da Gi. Ai, repete de novo que eu estava filmando para baixo. Que café diferente, né? Aquela, repete de novo. Que delícia o café da Gi. Que delícia o café da Gi, né? Que café gostoso. Você viu, Daniel? Não, eu tomei sá. O lugar diferente. Da Gi. Da Gi. A horta. Orgânica. Isso, que delícia. Atravessa o chinelo, né? Olha. Desvia aqui, Branca. Deixa eu ver, Janda. Deixa eu ver, Janda. Que duro. Ó. E é duro, né? Não é uma coisa que você pisa aí. Sacar nas costas aqui. Criança, né? Para brincar, às vezes. Árvore do Canadá. Vem cá, Branca. Aqui, ó. A volta aqui. A raiz. Vamos ver. Como é que é? Bom dia. Bom dia. Oi, Branca. É uma labra... É uma labra... Oi, Lucinha. É um labra... Papel. Ó. Dá pra vir com o carro, gente. Ó. Fica aqui. É um quiosque, ó. Quiosque, não. Tem um trailer, ó. Boa, hein? Eu falo. Esse aqui é um lugar mais bonito que eu vi na minha vida. Olha só. Coisa linda. Nossa. Rapaz, que coisa linda. Né, Jando? Coisa mais linda. É que tem uma camada, aquela coisa... Aqui, sozinho, olhando aqui embaixo. Olha aqui, ó, Jando, aqui embaixo. Olha, adufiando a cabeça. Que profundo, cuidado. Mole, Jando. Olha que linda. Olha lá. Nunca vi tão perto. Que bonitinha. Você tá vendo, Gordo? Ela quer ver, gente. Eu quero ver. Ela se enfiando, enfiando o focinho dentro do negócio aí, Jando. Deixa eu ver. E o pessoal, tô morando no seu shopping. Tá tendo uma palestra ali, ó, de quem... O pessoal que vai voar. E o pessoal, tô morando no seu shopping. Oi, minha gordinha. Está esperando? Está esperando a gente, tá? Vamos lá, vamos lá com a mamãe, vamos lá com a mamãe, vamos lá, que fio, ai que fio, tudo doblado, que frio, meu amor, liga o aquecedor. Saindo do camping, a gente tem a pista de voo, pista de voo, o que fala? Rampa de voo livre. É só vir aqui, atravessar esse terreno, pertinho. Ai, estou cansado. Estou buçando já, credo. Não, estamos até o fim. Como é que é, Tuco? E aí, eu tô frio, já. Fio! 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 O conselho! Se vocês quiserem vir de carro Bem melhor É bom Puxa o ar E olha que nós somos atletas Só que não Eu não sei para onde eu vou mais Vamos para cá Acompanhe aí pessoal A gente até merece um like Pense nisso Não pensa não, já aperta aí Muito bom Rodrigo, faz um convite aí Para a gente E aí galera, tudo bom? Obrigado aí A todos por estarem Conhecendo um pouco o nosso trabalho Espero que vocês consigam vir conhecer A grande atração do interior de São Paulo O Parque Alto da Serra Porque você pode vir com suas famílias, amigos Um ambiente agradável Totalmente ao ar livre Sem gastar muito Trazendo as suas bebidas, comidas Aproveitando o show E bora conhecer o Parque Alto da Serra E obrigado ao Daniel A gente te agradece aí O Rodrigo Ele, a Jaqueline O pessoal acolheu a gente super bem O pessoal pode vir mesmo Porque é um lugar muito bacana mesmo Vocês vão curtir Natureza total A estrutura é excelente Com energia Com restaurante Com banheiro Com tudo Cozinha comunitária Então bacana Vale a pena vir A gente Mais do que aconselho A gente chama mesmo vocês para vir Porque vale muito a pena É isso aí Obrigado galera Venha conhecer aí Para virar nossos amigos aí Valeu Então vão Então vão Até mais Alô pessoal Estamos indo embora para casa E a gente não poderia deixar de agradecer Nosso mecânico Oi Gustavo Valeu hein Se não era ele Se não fosse o Gustavo A gente não ia conseguir ter vindo aqui E última hora ajudou a gente Aí num reparo aí no carro Ó Deu maior força Valeu Gustavo Oi nós Pessoal Segue a gente aí Se tiver gostando aí Se tiver dicas de camping Para a gente Lugar para acampar Enfim É Vamos dando dicas aí Conversando aí Que cada vez mais A gente Quer trazer conteúdo Conteúdo bacana Para vocês Valeu Vem com a gente aí então Tão bom Tão bom Tão bom